Hoje nós estamos estreando o programa junto com o Marcelo Aguiar aqui na Rede Gospel de televisão. Boa tarde, galera! Estamos começando mais um Clipe Gospel Show ao vivo aqui diretamente da sua Rede Gospel. A gente está recebendo também aqui Marcelo Aguiar. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo, deputado federal. Muito bom estar aqui no programa da marcha, né? Esse rapaz que começou a carreira há pouco tempo é um dos maiores sucessos do momento. Marcelo Aguiar! Hoje num bate-papo com o Marcelo Aguiar. Estamos com o Marcelo Aguiar, que acabou de se apresentar no palco da 26ª edição da Marcha para Jesus. Mas hoje quem vai cantar é o compositor da música, meu querido Marcelo Aguiar. Com você, meu irmão! Segura!